Senhor Carlos Macedo, vamos cumprimentar todos os colaboradores. Gente, é importante citar nome a nome de quem trabalha conosco, porque ninguém faz nada sozinho. Quando a gente vê uma festa bonita como essa, apesar da chuva, e que é um bom sertanejo, nunca vai deixar de gostar de chuva, que venha mais chuva. O nordestino gosta de chuva. E com chuva e tudo, essa festa está a coisa mais linda do mundo, graças ao trabalho dos nossos colaboradores, do Tiro de Guerra, da Guarda Municipal, do Demotran, a imprensa, das TVS que estão cobrindo o EV, da Polícia Militar, dos escoteiros, da Vigilância Sanitária, do Guedes, da Igreja Católica, como aqui foi dito pela parceria. Deixa eu citar o nome dos nossos parceiros que nos ajudaram. A Azteca Calçadas, o Grupo Fissura, Sassá Empreendimentos, a Congelo, a Juácio, Cláudio Seldo, Marujo, Felipe Lustosa, Grifo Mouro, todas essas pessoas que vestiram a camisa da festa do Padre Cícero de Salva de Palmas, e o nosso muito obrigado. Gente, eu quero deixar um abraço especial ao nosso gabinete. O nosso gabinete, aos moradores de rua que estão aqui, um abraço. Vocês abrirem a nossa festa. Olha, eu quero deixar um abraço e um agradecimento a todos que estão no nosso gabinete. em nome da Joso, da Cremilda, da Estefânia, do pessoal aqui, da Dona Liane, da Tereza Siqueira, da Fundação Padrecícia. Eles são os grandes responsáveis, juntamente com todas essas pessoas que eu citei, com o Heraldo Oliveira, com o Cremilda, pelo trabalho que nós estamos apresentando para vocês. eu disse para vocês que era durante os cumprimentos que a gente já ia fazer nos nossos registros. nós tivemos dois anos sem a festa presencial do nosso gabinete. Doutor Lucil, grande nome do Ano, sociedade do Ano, nosso livro, do Ano e do Rio de Janeiro, nós sentimos falta desse gabinete. Foram dois anos de uma fã, que não faltou um exame de truque. Tanto sofrimento, toda morte, tanto pra irmãs, mas nós vamos receber os apontos. Nossa, para receber o caos. Para receber o caos. Ah, o caldinho é aqui. Amém. Amém. A melhor maneira que nós temos para honrar o nome do Padre Cícero, essa é a necessidade que ele fundou. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. E em seguida, viva meu padrinho, é isso? Pode ser José. Então vamos contar, né? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 e meio 2 1 Viva o Padre Cícero, vamos lá! Parabéns meu padrinho, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Quem Jesus e Maria Passam cair do céu Uma chuva de bênção Sobre este Que o Padre não tá bom Apontando para o outro Olha lá Todo mundo cantando Viva meu padrinho, viva meu padrinho, viva meu padrinho, se soma, viva meu padrinho, viva também, Frei Damião Viva meu padrinho, viva meu padrinho, viva meu padrinho, viva meu padrinho, viva também, Frei Damião, eu vou todos os anos, setembro e novembro, vou a chuvazeiro Alegre contente, cantando na frente, sou mais um rondeiro Vou ver meu prazer